Começando então a segunda aula de Matemática e Suas Tecnologias, eu sou o professor Hidalgo, tenho 36 anos, 1,75m, uso óculos, tenho barba e estou com a camiseta do pré-ENEM da SEDUC 2022. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos estudos de conjuntos, certo? Aqui no canto inferior, volto a salientar então, quem quiser me conhecer mais ou conhecer meu trabalho, segue o QR Code, meu Instagram e o e-mail. Então vamos dar início às atividades. Começando então, como eu havia falado na aula passada, a primeira coisa que a gente tem que ver em Matemática são alguns símbolos lógicos, principalmente quando se trata então da teoria dos conjuntos, certo? Então o primeiro símbolo que nós vamos estar vendo aqui é esse símbolo aqui, que é muito parecido com C. Este símbolo aqui significa está contido. E aqui nós temos então a observação, ou a definição, do que é o está contido. Um conjunto A está contido em B, quando cada elemento de A também pertence a B. Nesse caso dizemos que A é subconjunto de B. E ali nós temos um exemplo. Agora eu vou para o quadro então, para que a gente possa fazer aquele exemplo então e explicar passo a passo, ok? Então aqui eu tenho o está contido, que é o primeiro símbolo de hoje que nós vamos ver. Está contido. E vamos então ver aqui o exemplo. O exemplo. Vou pegar a caneta preta aqui e a gente dá continuidade. dados os conjuntos, nós temos dois conjuntos, dados os conjuntos, conjuntos A, onde os elementos desse conjunto são 1,3,5 respectivamente, e ainda tem o conjunto B, onde os elementos são 0,1,2,3,4 e 5. Então nós vamos determinar aqui se A, se A, espacinho, está contido ou não em B. Então pela definição que nós lemos antes, para A estar contido em B, cada elemento de A também tem que pertencer a B. Como A nós temos três elementos aqui, 1, 3 e 5 respectivamente, se a gente olhar para o conjunto B, a gente olha aqui 1, 3 e 5. Então significa que A está contido em B, ou seja, esses três elementos aqui, constam aqui dentro do B. Basta fazer essa verificação se cada elemento do primeiro conjunto está dentro do segundo conjunto. Agora a gente vai retornar ali para o slide para poder afirmar alguma coisa em diagramas. Retornando aqui então para o slide, vocês notam que o conjunto A está dentro, totalmente dentro do conjunto B. O conjunto B então, ele contém o conjunto A. E essa simbologia de contém ou está contido, está se referindo, está relacionando então, estabelecendo uma relação entre dois conjuntos. Conjunto A está totalmente dentro do conjunto B, ou seja, o conjunto B contém todos os elementos do conjunto A. Ok? Então sobre o está contido seria isso. Agora vamos passar para o próximo slide, para que a gente possa dar continuidade então nos estudos. Vejam bem, no slide anterior, nós vimos o está contido. E agora nós temos esse outro símbolo que significa não está contido, ou seja, é uma negação então da afirmação anterior. Neste caso, o conjunto A não é subconjunto de B. Dizer que A contém B equivale dizer que B está contido em A. E a leitura é A não está contido em B. E agora nós vamos fazer aquele exemplo ali, vamos voltar para o quadro então, para que a gente possa então ver, visualizar o passo a passo dessa anotação não está contido. Vou pegar uma canetinha aqui. E, então aqui nós vamos pegar o não está contido. Não está contido. Os dois exemplos então são conjunto A, onde eu tenho os seguintes elementos, 0,2,4, e o conjunto B, onde eu tenho os seguintes elementos, 1,2,3,4,5. Então nós temos que A, espacinho B. Nós temos que verificar então se cada elemento de A pertence a B. Aqui no B nós temos 2, nós temos 4, no entanto, aqui verificamos que este elemento 0, o elemento 0, não está em B. Sendo assim, A não está contido em B. Porque para A estar contido em B, cada elemento de A também tem que estar em B. Isso é a relação então de estar contido ou não de dois conjuntos. Agora vamos voltar então para o slide para dar continuidade aos estudos. Agora, continuando, nós temos uma outra simbologia. Até então nós vimos o está contido e nós vimos o não está contido. Certo? E agora nós temos o símbolo contém, relacionando também dois conjuntos. Aqui no exemplo nós temos A contém B. Seria um símbolo que parece um C virado. A contém B. E aqui nós temos dois exemplos. Vou trazer esses mesmos exemplos também para o quadro para que a gente possa identificar o passo a passo de como verificar então se um conjunto contém outro ou não. Então, o exemplo que nós temos ali é conjunto A conjunto A igual a menos um, zero, um, dois e três. Conjunto A. No exemplo também seguindo nós temos o conjunto B onde nós temos menos um, um e três. Então, a relação é para saber se A espacinho B se A contém B. Só deixa eu fazer uma correção breve aqui. Eu peguei e virei o C aqui, eu vou fazer uma correção para que a gente possa utilizar o símbolo da forma correta. Então, aqui nós temos o contém como sendo este símbolo aqui, ok? Temos que sempre verificar essa diferença porque também utilizamos aquele outro símbolo e mais adiante a gente vai ver isso. Então, nós temos aqui o contém. Basta ver então se A contém B. Então, a definição para A conter B basta ver se os elementos de B que é menos um, um e três estão dentro do conjunto A para A conter B. Então, menos um tem em A menos um de B tem em A um de B tem em A e três de B tem em A. Então, significa que A contém B. Ou seja, cada elemento de B está dentro do conjunto A, certo? Salientando que a simbologia correta é essa daqui. Então, a gente vai retornar então para o slide para dar continuidade. e agora sim então nós temos o não contém, certo? O não contém dizer que A não contém B equivale a dizer que B não está contido em A. Repetindo, dizer que A não contém B equivale a dizer que B não está contido em A. Aqui a simbologia então é o C virado então com um tracinho e lê-se A não contém B. A partir disso nós vamos voltar para o quadro para poder então fazer o passo a passo daquele exemplo ali dado dois conjuntos A e B. Ok? Vamos para o quadro. Não contém e a simbologia então essa daqui. Vamos ver quais são os dois conjuntos que nós temos ali então. Conjunto A nós temos o conjunto A onde nós temos os elementos menos 5 menos 3 e menos 1 menos 5 menos 3 e menos 1 e também o conjunto B com os elementos menos 5 vírgula menos 4 vírgula menos 3 vírgula menos 2 e menos 1. Fecha as chaves. Então a ideia aqui é comparar então o conjunto A com o conjunto B. Então será que A será que A contém B? Basta ver então se todos os elementos de B estão dentro do A e aqui nós podemos destacar vou pegar a canetinha vermelha para facilitar nós temos que pegar aqui o 5 menos 5 o menos 5 está aqui e está em A ok o menos 3 está aqui e está em A o menos 1 está aqui e está em A no entanto eu tenho dois elementos aqui que não constam em A que é o menos 4 ele não está no conjunto A e o menos 2 que não está no conjunto A sendo assim A não contém B então aqui a relação de conjunto para conjunto e aqui estou estabelecendo uma relação de A para B então A não contém B em função de que todos todos elementos de B deveriam estar em A então essa é a afirmação para A conter B todos de B tem que estar também em A ok vou retornar então para o slide para a gente dar continuidade à aula aqui eu tenho exercícios de fixação vamos lá utilizando os símbolos e aqui nós podemos reafirmar está contido e não está contido relacione os conjuntos A B e C onde A X tal que X é letra do alfabeto latino então letra do alfabeto latino é A E I O U letra do alfabeto latino A E I O U desculpa aqui eu vou fazer uma correção na verdade letra do alfabeto latino é todo alfabeto tá gente então nós temos tanto as consoantes quanto as vogais então para o conjunto A nós temos nós temos tanto as vogais quanto as consoantes isso é o conjunto A o conjunto B sim nós temos apenas as vogais então A E I O U e o conjunto C apenas as consoantes então X tal que X é consoante do alfabeto latino então para a gente diferenciar isso e poder fazer então a relação de de estar contido ou não estar contido de A e B eu vou estar vindo então para o quadro eu vou apagar o quadro primeiramente e depois a gente vai dar continuidade ao exercício ok e depois a gente vai dar continuidade então vamos lá nós vamos estar utilizando então o símbolo de está contido está contido e o símbolo de não está contido que é o mesmo C com tracinho não está contido agora nós vamos estabelecer quem são então os elementos do conjunto A conjunto B e conjunto C então o conjunto B está bem definido como sendo as vogais A E I O e U e o conjunto C então como sendo as consoantes con so antes e ali no conjunto A como eu havia corrigido antes nós temos todo o alfabeto aqui até vou colocar de uma forma mais simplificada todo o alfabeto todo o alfabeto bem e agora nós vamos estabelecer então o que o exercício de fixação está nos solicitando A, B, C e D onde nós temos A relacionado então com B A conjunto A relacionado com conjunto C B relacionado com conjunto A C relacionado com conjunto A e agora nós vamos utilizar então esses dois símbolos o está contido ou o não está contido vou usar a canetinha vermelha aqui para poder destacar mais então o conjunto A é todo o alfabeto todo o alfabeto está contido ou não está contido no conjunto B ou seja basta ver se o conjunto B é maior ou menor que A que a gente pode estabelecer essa relação todo o alfabeto não pode estar dentro do conjunto B correto? então A não pode estar contido em B então A não está contido em B porque para A estar contido em B o A deveria ser menor que B neste caso o conjunto A tem todas as letras do alfabeto e o conjunto B é um conjunto menor não tem como um conjunto menor que é B ter todo o A ter todos os elementos do conjunto A então aqui a B a B questão B letra conjunto A o conjunto A está contido em C ou o conjunto A não está contido em C o conjunto C é menor que o conjunto A porque o conjunto C são só as consoantes e o conjunto A é todo alfabeto então o conjunto A não está contido em C opa aqui é um C não está contido em C e aqui nós temos o exercício C onde eu pego o conjunto B e o conjunto B é A, E, I, O, U vogais e pergunta então se o conjunto B está contido ou não em A as vogais estão dentro de todo o alfabeto então o B está contido no conjunto A porque B vejam bem é um conjunto menor e um conjunto menor então com todos aqueles elementos claro estão dentro do conjunto A que contempla todo o alfabeto latino e aqui o último exercício letra D então C C está contido ou não está contido em A C nós temos aqui como sendo as consoantes então as consoantes estão dentro de todo o alfabeto latino então C está contido em A sendo assim nós temos estabelecido a relação de de A para B onde A não está contido em B A não está contido em C B está contido em A e C está contido em A correto? agora a gente vai retornar então ali para o slide e ali então nós temos o gabarito então A não está contido em B A não está contido em C B está contido em A e C está contido em A e aqui nós temos mais um exercício onde eu vou fazer também aqui no quadro passo a passo para que a gente possa utilizar aquela simbologia de forma adequada vou estar vindo para o quadro então e fazendo o passo a passo os dois símbolos que eu vou estar utilizando então é esse C virado aqui e o C virado com tracinho certo? um significa contém e outro significa não contém os conjuntos dados ali são A B e C respectivamente onde A nós temos 1 2 3 5 8 13 e 21 e aqui nós temos três pontinhos significa que ele continua e nós temos e nós temos o conjunto B onde eu tenho 3 5 e 8 e o conjunto C que eu tenho então como elementos 8 13 8 13 e 21 então aqui eu tenho A B C e D e eu tenho aqui as relações estabelecidas em com de A com B de B com A de C com A de A com C e agora eu vou pegar a caneta vermelha então para fazer então esta estabelecer essa relação vamos lá A contém B basta ver se os elementos de B estão em A então se os elementos de B estão em A quais são os elementos de B então 3 5 e 8 então eu tenho aqui 3 5 opa 3 5 e 8 então A contém B então letra B B contém ou não contém A para B conter A os elementos de A tem que estar todo no conjunto B e vocês notem que o conjunto A ele é maior então que o conjunto B então neste caso aqui B não contém B não contém A nós temos a letra C então onde a questão é se C contém ou não contém A C é um conjunto menor só com 3 elementos e o A é um conjunto maior C não pode conter o conjunto A em função da quantidade de elementos de A então C não contém A e agora nós pegamos o conjunto A e comparamos com C o conjunto A contém o conjunto C basta ver os elementos de C 8 13 21 e ver aqui se nós temos 8 13 e 21 que significa então que A contém o conjunto C correto então vamos voltar para o quadro ali para dar continuidade e aqui nós temos o gabarito então igual que nós fizemos então A contém B B não contém A C não contém A e A contém C e aqui então para finalizar nós temos um exercício de Enem para que a gente possa então trabalhar um pouco essa ideia de percepção matemática numa questão como essa então eu vou ler a questão para vocês que diz o seguinte um armazém recebe sacos de açúcar de 24 quilos para que sejam empacotados em embalagens menores o único objetivo para pesagem é isso o único objetivo para o único disponível para pesagem é uma balança de dois pratos em pesos metálicos então aqui diz embaixo realizando uma única pesagem é possível montar pacotes D então a questão é pacotes de quantos quilos eu vou montar então eu vou fazer executando apenas uma pesagem então eu vou para o quadro ali para poder fazer esse exercício então ali na questão nós temos o dado de que um saco de açúcar um saco de açúcar que pesa 24 kg vai ser dividido então numa balança que tem dois pratos então se a balança tem dois pratos o que que significa nós temos a balança ali no desenho a balança tem dois pratos significa então que eu posso pesar esses 24 distribuídos aqui na balança e vai ficar então 12 kg de cada lado dividindo numa única pesagem que é o que o exercício diz ali realizando uma única pesagem é possível montar pacotes de 12 kg então retornando ali para o slide a gente vai ver o gabarito então então gabarito 12 kg porque tendo em mãos um pacote com 24 kg a única coisa que pode ser feita em uma única pesagem é colocar metade do açúcar em uma bandeja e a outra metade na outra bandeja ficando assim 12 kg de cada lado então a resposta certa é letra E e agora nós vamos fazer então uma questão subsequente dessa para finalizar a aula então nós temos aqui realizando exatamente duas pesagens os pacotes podem ser feitos são D daí aqui existe algumas opções e eu vou voltar para o quadro então para poder concluir o raciocínio Bem na questão 2 ali ali está falando sobre exatamente duas pesagens então a restrição são duas pesagens duas pesagens duas pesagens então não precisa escrever isso aqui duas pesagens bem uma pesagem a primeira pesagem nós já sabemos que nós podemos ter 12 kg numa segunda pesagem o que vai acontecer nós podemos pegar esse saco ou essa quantia de 12 kg e dividir em duas de 6 então duas de 6 significa que eu vou ter a possibilidade em duas pesagens de 6 kg 12 kg e se eu juntar a primeira a primeira pesagem e depois a segunda distribuída eu vou ter então 18 kg então vamos voltar para lá para reafirmar então a resposta então 6, 12, 18 vamos ali para o quadro então 6, 12, 18 respectivamente correto? da primeira pesagem temos dois volumes de 12 kg tirando a carga de um lado da balança podemos dividir os 12 kg restantes em duas partes de 6 kg daí temos 6 kg e 12 kg e também podemos unir os 12 kg aos 6 kg somando assim 18 kg resposta certa é a letra C então essa foi a aula de hoje eu sou o professor Hidalgo espero que tenham curtido a aula fiquem com nós então durante o ano de 2022 para os estudos de matemática e suas tecnologias muito obrigado feito a aula